Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer pra vocês não ficarem bravos comigo, porque eu não gravei vídeo abrindo. Eu não gravei vídeo abrindo porque acontece o seguinte. Eu fui editar pelo Candy Master o vídeo, eu tinha gravado 5 vídeos. Eu tinha gravado 5 vídeos, pausando porque o ruim do iPad é que ele não tem botão de pausar durante a gravação. E tava 7 minutos, sabe quanto? Ia gastar 1GB. No iPad ele tá ficando 100GB já. Ele tá ficando... Na verdade ele tem 6 e pouco. E... Guardei meu... Fechei meu pote. E... Eu... E eu não vou gastar 1GB... Eu não vou perder 1GB com isso. Então eu vou mostrar os LPS aqui, os LPS novos, pra vocês, assim mesmo, sem ter abrido a caixa. Sem ter aberto a caixa. Então vamos lá. Esses são os LPS novos. Aquela bolsinha no fundo, é os LPS que eu já tenho, incluindo essa que eu tô usando. Então vamos ver. Eu comprei essa coelhinha. Esse... 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 É, esses daqui. Todos esses daqui são os novos. Todos esses daqui são os novos. Pelo menos eles ficam em pé. Porque aqueles dali... Poucos ficam em pé. E eu fiquei feliz por uma coisa. Naquela... Nessa daqui, ó... Não veio muita... Muitos machos. Eu veio... Acho que dois. E nesse daqui... Veio... Não veio muito macho. E nesse daqui... Ai... Esse daqui veio muito macho. E ficou bom. Tipo... Olha esse. Que fofinho. Bom... É... Eu tô com preguiça de... Eu vou mostrar todos. Não... Eu vou mostrar um fileirado pros vocês. Só pra vocês terem uma ideia de como eles são fofinhos. A chuva. A água benéis... Seu caramba! É... Não se preocupe ao céu. Quer dizer... É uma forma de previsão. Igual anaseia, curiva na seca. Churva na terra. Um palinho sozinho, pode fazer o que é veneno, Brasil. Carbersão sacralida. Contando dinheiro, boa noite. Ainda essas coisas... Esses dois dias сегодня. Bom... Como são esses LPS novos. Como eu tinha dito no início Eu não gravei em vídeo Porque Eu tô sem espaço E eu tô com pouco espaço Porque que eu não me apetite Sinto um pouco Então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham achado fofo também Eu já era muito fofo Só que Só que eu nem estou Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o like e tchau, beijo